Há algum tempo, em algumas linhadas de pastores alemães, nasceram os exemplares brancos. Eles eram rejeitados. Por quê? Porque o pastor de cor escura, ele se confundia no escuro e era mais fácil discernir o que era um lobo do que o que era um pastor alemão. Entenderam? Os lobos, geralmente, da Europa são cinzentos e não pretos. Então, os brancos eram rejeitados. Aí, surgiu alguém lá no Canadá que teve a brilhante ideia de pegar esses pastores brancos e reproduzir e criar essa raça que é chamada, gentilmente, de pastor canadense. Esse desenho foi feito em 4 de 8 de 2013. E quando você olha o pastor canadense, a sensação é que você tem que estar olhando o lobo do Ártico. Muito bonita essa raça. Um grande abraço e até o próximo. Vou deixar vocês com os detalhes desse animal. Tchau. Tchau.